Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Aí ó, Renato Cariani. Só histórias, né? Então, Renato, eu vou te falar que o Renato é uma das pessoas que eu acho que é mais mal compreendida na internet no Brasil, tá? É engraçado que todo mundo tem uma... todo mundo não. As pessoas que gostam do Renato, gostam do Renato, mas as pessoas que não gostam do Renato, acusam ele de ser uma pessoa arrogante. As pessoas não conhecem o Renato. Eu acho que ele é aquele cara muito querido por muito e odiado por outros? É assim ou não? Eu acho que ele é mal compreendido e isso faz com que as pessoas olhem para o Renato e elas tenham inveja e como elas têm uma compreensão errada de quem ele é, isso vira um excesso de julgamento. Eu não acho que é ódio. O Renato, olha para a cara dele, você não consegue odiar esse cara. Eu acho que ele é muito inteligente, velho. Ele é. Muito inteligente. Agora, o que eu acho que é interessante falar do Renato? O Renato, ele é um sujeito que ele... apesar dessas pessoas acharem que ele é um sujeito arrogante, em primeiro lugar, ele sabe o valor dele, ele sabe o lugar dele. Então, não vem tomar o lugar dele que ele não aceita. Isso é assim. Ah, então você é arrogante porque você... não, cara, você veio me tirar do meu lugar, você põe no seu, cara, qual que é a tua? Boa, boa, boa. E a segunda coisa, se você tiver dúvida do que fala, antigamente, quando ele estava na Max, formou o CT da Max e ele montou, organizou, ele idealizou a coisa e ele colocou foto de todos os atletas em situações de competição em volta do CT. Quadros de todos os atletas. O que você esperaria de um cara arrogante? Que ele colocasse a foto dele no destaque principal. Não era. A foto que estava no destaque principal era o Rafael Brandão e era o Ramon Dino. Ele, sabe onde ele estava? No fundo do CT, colado na parte de trás, num cantinho, muito quietinho. Cara, as atitudes pequenas das pessoas dizem muito sobre o que elas são. Isso quer dizer o quê? Que o jeito que você faz uma coisa, Fabrício, é o jeito que você faz todas as coisas. E eu, 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 eu me sinto, eu fico magoado que as pessoas, elas não se dão ao trabalho de ver verdadeiramente quem são as outras. E isso, pra mim, não é uma questão das pessoas serem más ou não, é uma questão delas serem ignorantes e se satisfazerem com a própria ignorância. Cara, eu aceito uma pessoa má, porque isso é essência. Eu não aceito uma pessoa ignorante, porque isso é preguiça. Se você está querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Ruger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.